Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote Meio, vamos falar do Paulistão 2015, né? O Paulistão de 2015, o regulamento foi o mesmo em 2014, né? Eram 20 clubes, né? E o campeão de 2015 foi o Santos, né? Já já a gente fala um pouco desse Santos O regulamento foi o mesmo, né? Dos anos anteriores, né? E aí é aquilo também, né? Os dois melhores de cada grupo avançam e os quatro piores, né? Na soma geral, são rebaixados O campeão foi o Santos, né? O Santos chegou meio desacreditado nesse campeonato, né? O time passou por uma reformulação ali e tal De destaque, o Santos trouxe o Robinho, né? Se bem que o Robinho, o Santos trouxe no ano anterior, né? 2014 Mas ainda assim, o Santos chegou meio desacreditado pela torcida e tal, né? Os mais favoritos ali pra imprensa no começo do campeonato eram o Corinthians, né? Que tava fazendo um bom início de temporada E o São Paulo, né? Que tinha sido vice-campeão brasileiro E tava com quase o mesmo time de 2014, né? E o Santos, né? Corria por fora O Santos ficou alocado no grupo B, né? Não, no grupo D, perdão Grupo D de dado Num grupo que tinha 15 de Paracicaba, Capivariano, Penapolense e Bragantino E lembrando, né? Que os times do grupo não se enfrentam, né? Só os dos outros grupos, enfim O Santos não teve trabalho de se classificar, né? O time liderou com folga Terminou em primeiro com 34 pontos, né? 10 vitórias em 15 jogos Nos clássicos O Santos perdeu do São Paulo Acho que foi isso, é? Foi, né? Não vou lembrar muito disso aqui, mas acho que foi O Santos perdeu do São Paulo Perdendo o Palmeiras E empatou com o Corinthians, é isso? Ou não? Agora eu não vou lembrar aqui Enfim, corrijam aí, galera Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas enfim Acho que o contra o São Paulo o Santos ganhou, se não estiver errado Acho que ganhou, não lembro Esqueci mesmo Tô falando de cabeça Mas enfim, o Santos se classificou E nas quartas encarou o Quindio de Paracicaba, né? Nas quartas de final E o Santos avançou sem problemas Vencendo de 3x0 o Inhoquim, né? Aí na semifinal O Santos encarou o São Paulo, né? Na semifinal Foi os quatro grandes, né? O Santos encarou o São Paulo E o Corinthians do Palmeiras, né? O Santos encarou o São Paulo, né? Jogo na Vila O São Paulo tava meio em crise ali e tal O Santos aproveitou, né? Venceu por 2x1 Mas o placar é meio mentiroso, né? O Santos dominou o jogo Poderia ter feito mais gols Poderia ter até goleado o São Paulo Mas o 2x1 ficou barato, né? E o Santos avançou pra final E na decisão O Santos encarou o Palmeiras, né? Aliás, depois de 56 anos Alguma coisa assim Os dois times se enfrentavam Em uma final de campeonato Ou seja O clássico da saudade Voltava a ter um jogo decisivo Desse porte, né? Depois de vários e vários anos, né? E com isso O primeiro jogo seria no Allianz Parque, né? O Campo do Palmeiras, né? O Allianz Parque recém-inaugurado Naquela época, né? O Allianz tinha sido inaugurado em novembro de 2014, né? E o jogo da volta seria na Vila E aí, né? E aquilo lá, né? Não tinha vantagem, né? Tipo, se um time ou outro Vencesse no placar agregado, né? Ficasse tudo igual Aí haveria disputa de pênaltis Ah, e uma correção Aqui eu falei do Santos nos clássicos, né? O Santos empatou com o São Paulo, tá? Não ganhou nem perdeu O Santos empatou com o São Paulo Ganhou do... Empatou com o Corinthians E perdeu do Palmeiras, né? É isso? Acho que não, viu? Ah, não Ganhou do Palmeiras, perdão Então, assim Santos e São Paulo Na primeira fase Empatou Santos e Palmeiras Na Vila, tá bem? O Santos ganhou E Santos e Corinthians Outro empate, é Tá feita a correção, tá? Enfim, agora vou falar Do Palmeiras e Santos Nessa final, tal Primeiro jogo no Anos O Palmeiras vence Por um a zero, né? Foi um jogo polêmico ali, né? Onde o Dudu, né? O Palmeiras peitou O juiz, tal, né? E foi aquele lance lá Que todo mundo ficou Abismado, tal, mas Só que aí ele não foi expulso, né? Acho que ele só deu o amarelo Pro Dudu Não vou lembrar direito Mas, enfim Inclusive o Dudu Perdeu o pênalti, né? Poderia ter sido 2x0 pro Palmeiras E o título encaminhado, né? Mas o jogo Ficou mesmo no 1x0 O Palmeiras tava Se reformulando, né? Passando por aquele processo Da nova gestão, né? Com a Crefisa, né? Primeiro ano da Crefisa No Palmeiras, enfim No jogo de volta na Vila, né? O Santos domina o jogo, né? Faz 2x0 Ainda no primeiro tempo Só que aí no segundo tempo O time recua, né? E o Palmeiras diminuiu E aí o jogo ficou 2x1 E aí foi pros pênaltis, né? E aí o Santos começou Venceu a disputa, né? Por 4x2 E assim o Santos Foi campeão paulista Em 2015 Título merecido É o melhor time do campeonato E tal, né? Um time que mostrou superação, né? Durante o campeonato Teve que suportar também A troca de técnico, né? Eu não lembro qual era o técnico Do início do ano do Santos, tá? Então ele saiu E aí o técnico tampão do Santos Que é o Marcelo Fernandes, né? Que é o... Aquele gordinho aí que... O gordinho que ficou No próprio Santos Até a reta final do Brasileirão De 2023, né? Pra tentar evitar O rebaixamento do Santos, né? E não conseguiu Então... O gordinho, né? Do Marcelo Fernandes, né? Foi o técnico E aí foi ele o técnico Que fez o Santos campeão, né? Enfim Agora vocês vão ficar com as finais Com as finais não Com os gols dessa finalíssima, né? O jogo que deu título ao Peixe E a gente já volta Vamos abriga Dominou o Robinho Bola pro David Brás Do David Brás Pro gol David Brás Gol do Santos Nos anos 60 e nos anos 70 Olha o Ricardo Oliveira Botou a bola na frente Fica com chance do gol Gol Ricardo Oliveira Gol Do Santos O lançamento pra dentro da área Olha a chance do gol Do Palmeiras Vladimir e o gol Gol Lucas Gol Do Palmeiras Gol Leandro Pereira na bola Bateu Pro gol Gol De Leandro Pereira Santos Lucas Lima É o primeiro a bater de pé esquerdo Fernando Pras no gol Lucas Lima na bola Se o Santos fizer Campeão Partiu Lucas Lima Bateu Gol Do título O Santos é campeão paulista De 2015 O Santos Futebol Clube De sete finais consecutivas Conquista Recebe a taça E todo mundo vai junto E levantam em grupo A taça O Santos É campeão paulista De futebol Campeão paulista De 2015 Bom, vocês viram aí Os gols da final Agora vamos falar Dos outros grandes Vamos começar pelo Corinthians O Corinthians Dominou o campeonato Por inteiro O time Mostrou um futebol envolvente Até interessante No primeiro semestre O que empolgou A fiel torcida E o Corinthians Ainda tinha o retorno Do Tite O Parque São Jorge Ele tinha saído em 2013 Em 2014 O Tite Ficou estudando Na Europa Em 2015 Ele voltou Para o Corinthians E na primeira fase O Corinthians Passeou O time ganhou 11 dos 15 jogos Não perdeu nenhum jogo E avançou Sem problemas Claro Outro destaque Que eu tenho que mencionar Os clássicos O Corinthians Ganhou do Palmeiras Ganhou do São Paulo E empatou com o Santos Ou seja Nos clássicos Perfeito Nas quartas O Corinthians Encarou a Ponte Preta Foi um jogo Meio pegado Meio tenso Mas o Corinthians Venceu por 1x0 Gol do Renato Augusto E na semifinal O Corinthians Encarou o rival O Palmeiras E todos achavam Que o Corinthians Ia passar Porque o Corinthians Estava melhor que o Palmeiras Estava jogando mais Que o Palmeiras O Palmeiras Estava naquele momento De reformulação Enfim Só que Deu tudo errado Para o Corinthians O Corinthians Sai perdendo O time até vira No primeiro tempo Porém O Palmeiras Foi persistente Empatou 2x2 E o jogo Foi para os pênaltis Até a disputa De pênaltis Foi equilibrada Porém O Corinthians Leva pior E perde do rival Nos pênaltis Para desespero Da fiel torcida Que acreditava Que dava para ser Campeão Nesse campeonato Enfim E pelo time Guedinha O Corinthians Podia sim Levar esse título Por que não Agora vamos falar Do Palmeiras O Palmeiras Chegava nesse ano Com a Crefisa Com a nova Prestacionadora E a nova Reformulação Do time Depois de um 2014 Caótico Onde o time Quase foi rebaixado Contou com o Santos Para não ser rebaixado Aquela coisa toda Enfim E o Palmeiras Fez uma reformulação Trouxe vários reforços Um pacotão De destaques Mesmo Era Alguns ali Como O Dudu O Zé Roberto Experiente Zé Roberto O Aronca O Cleito Xavier O Rafael Marques O atacante Que em 2013 Foi muito bem No Botafogo E o Oswaldo de Oliveira Foi o técnico Desse novo Palmeiras O Palmeiras Oscilou no começo O normal Para um time novo Buscando entronamento Mas o Verdão Se classificou Sem problemas De destaque Na primeira fase O Palmeiras Enfimou um 3x0 No São Paulo Onde teve aquele gol Do meio de campo Para cobertura Do Robinho Em cima do Roger Sene Que os palmeirenses Não esquecem E ali Foi o ponto Que o time Poderia ganhar corpo Para ir longe Durante o ano Nas quartas de final O Palmeiras encarou O Botafogo De Ribeirão Preto O time sofreu Mas avançou Vencendo por 1x0 Na semifinal O Palmeiras encarou O Corinthians No Campo Hostil Na Neoquímica Arena O Palmeiras Mostrou força O time Começa a vencer Depois toma virada Só que o time Busca um empate De 2x2 E na disputa De pênaltis O Fernando Para se destaca E o Palmeiras Elimina o rival Nos pênaltis Por 6x5 E foi para a final E na final O Palmeiras encarou O Santos No primeiro jogo O Palmeiras venceu Por 1x0 Só que na volta O Santos vence 2x1 Vence o Palmeiras Nos pênaltis E o Palmeiras Acaba se conformando Com o vice-campeonato Mas não parou por aí Ainda naquele ano No fim do ano O Palmeiras Acabaria campeão Da Copa do Brasil E contra o Santos E justamente Também nos pênaltis Ou seja O Palmeiras Daria a volta Por cima ainda Naquele ano Agora chegamos No São Paulo O São Paulo Era favorito ao título Tinha um elenco Até interessante Ali e tal Porém o time Decepcionou O time fez Não ganhou nenhum clássico Empatou com o Santos Perdeu do Corinthians Perdeu do Palmeiras Mas ainda assim O São Paulo Avançou sem problemas Nas quartas O São Paulo Venceu por 3x0 O Red Bull Não é o atual Red Bull Bragantina Era só o Red Bull Era Red Bull Brasil Na época Com destaque Para o gol Do Rogério Senne E foi o último gol Do Senne Na carreira Lembrando que o Senne Encerraria sua carreira Nesse ano No fim do ano De 2015 Na semifinal O São Paulo Encarou o Santos Na Vila E o São Paulo Acabou eliminado Perdendo o jogo Para o 2x1 E deu adeus Porém naquele momento O São Paulo Estava em crise O time não se encontrava O Muricy Arramalho Desgastado Saiu Enfim E o São Paulo Estava meio que Em um turbilhão De crise E foi E se arrastou assim Durante o 2015 Todo Por milagre O São Paulo Conseguiu vaga Na Libertadores Via Brasileiro Não sei como Mas conseguiu Graças aos gostos Do Pato O Alexandre de Pato Que na época Estava vivendo Uma boa fase Enfim E é isso galera Bom Espero que tenham gostado Do vídeo Então vamos ficando por aqui Dê um like Compartilhe o vídeo Comente também E é isso aí Falou